Olá pessoal, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, de 66 anos, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico e foi internada nesta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. Segundo o doutor Roberto Calil Filho, chefe da equipe médica que está atendendo a ex-primeira-dama, ela já tinha um aneurisma, uma veia cerebral com malformação, diagnosticada há cerca de 10 anos. Não havia, na época, indicação cirúrgica, mas apenas de acompanhamento clínico. Segundo ele, foi esse aneurisma que se rompeu. Ainda não se sabe a extensão exata nem a gravidade. Dona Marisa passou mal em casa, mas demorou a procurar atendimento. Foi levada inicialmente para o Hospital Assumpção, em São Bernardo do Campo. De lá, segundo informações do Portal G1, foi levada para o Sírio-Libanês, onde foi levada diretamente para o setor de emergência. Lá, foi sedada e entubada. Os médicos iniciaram uma arteriografia cerebral. Eles introduzem um catéter pelo pescoço que vai até a região afetada e solta um balãozinho para estancar a hemorragia. É o que se chama de embolização. O procedimento começou antes das 18 horas e deve durar entre uma hora e uma hora e meia. O ex-presidente Lula participou nesta terça-feira de um evento com metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Após saber do AVC de Marisa, Lula foi para o Sírio-Libanês. Em sua conta oficial no Twitter, Lula comentou a internação da mulher. Abre aspas. Dona Marisa Letícia foi hospitalizada nesta terça-feira. Estamos torcendo muito para que ela se recupere logo. Fecha aspas. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.